Drissinho Repertório 9, essa vai bater certo Alô, daí Playboy, tamo junto, pai, sucesso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Confiei, entreguei Meu coração logo se manjugou Tanto do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa falsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Abro o jogo, acabou Pra que esconder todo esse falso amor? Confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noites do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa falsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Porca deixa eu sou original Original é nós E parabéns na época E parabéns